a relação Game of Thrones começa bem termina mal bastado Jon Snow furou a Daenerys não do jeito que você queria não do jeito que a gente queria mas ele furou a Daenerys dar oi a Duneira um Jon Snow e o inverno e o neve cara se chama neve Caraca mano esse Game of Thrones cara isso é louco tá em cena porra pesada né mãe eu sei mano que tu viu só para ver a Daenerys lá com Khal Drogo filha da mãe tô ligado essa série é foda eu tô assistindo tua mãe galho tem corvos tem o vagante branco rei rei da noite tua mãe chega na sala a Enerys e Khal Drogo do nada não poder casar isso não importou assim não nascer outro bastardos não estudo ladrões esses ladros renegados pra que que eles vai todos são os padrões já que bastardos pra família são renegados também e o meu pai executar preciso tomar minha decisão fugir da guardia luta junto a meu irmão mas isso juramento tenho novos irmãos o inverno chegou mortos levantam do chão avançando entre a muralha Hotel dragão né e aí 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 on all and hate and majestoso Jon Snow, vocês estão ligados que ele é o Itachi, né? E aí, resumão do Snow, 100 minutos, hein? Se bem que, resumindo Jon Snow, resume 99, não, resume 80% de Game of Thrones, né? Olha o Rei da Noite, sinistro. O maluco voltou com o Ido, eu tenho sei, tô falando, é o Itachi, mano. Sansa, olha a sonsa aí, mano. O maluco voltou, você irá ser deputado, em minha frente outro irmão é assassinado. Não vou parar até que eu possa abatrô, eu venci a batalha dos bastardos. O Rei do Norte, assim todos me chamaram, norte liderarei. Como um simples bastardo, eu nunca quis ser isso, nunca quis ser rei. O Rei do Norte, uma batalha mais à frente quase nos alcança. E esse inimigo não dorme, respira, não para, esse inimigo nunca se cansa. A Morte não pode vencer a vida, preciso convencer a rainha dos dracos. A vida se forma diante dos partos, enfim, a vida venceu. O fim dos caminhantes, o Rei da Noite morreu. Cara, essa cena é foda, né, mano? Porra, mano? Tome! Durma, linda! Que final... Final bosta, cara. Essa parte da arte que ficou maneiro, hein, mano? Jon Snow é muito animeiro, mano. Esse é dragão, não, gente, mano. Esse inimigo não dorme, respira, não para, esse inimigo nunca se cansa. Essa parte ficou muito boa. Esse inimigo não dorme, respira, não para, esse inimigo nunca se cansa. Presença, presença, sensacional, é isso, né, mano? Tipo, Game of Thrones é uma puta de uma série, sensacional. É uma das melhores séries que eu já vi, né, depois de Sobrenatural, é claro. Muito boa, porém, o final, mano, isso é louco. Tem até uma música dos 7 minutos que fala, né, relacionamento, Game of Thrones, começa bem, termina mal, porque realmente a série começa bem pra caralho, tá ligado? Vai tendo desenvolvimento de todos os personagens. Tem personagem que é filha da puta pra caralho. Tem personagem que você vê, pô, gente, foda, mas morre, enfim, é foda. Aí o final, enfim, né, Game of Thrones, começa bem, termina mal. Bastado de um snow do Daru e do Neida, Daru e do lanço do Neida aí, do Neida lançou um... Ele lançou um do Obito, aí lançou um do Itachi agora, de um snow, sensacional, sensacional. Performance teatral, lindo demais, sensacional, entregou o John Snow, entregou o John Snow, sensacional.